Se existe uma barreira Somos nós Sigamos sempre juntos, deixa quem quiser ficar pra trás A verdade é o amor e muita paz É só seguir aquela cruz e nada mais Se existe uma barreira entre os nossos corações Não ligue pra essas coisas, o importante somos nós Sigamos sempre juntos, deixa quem quiser ficar pra trás A verdade é o amor e muita paz Só seguir aquela cruz e nada mais A verdade é o amor e muita paz Só seguir aquela cruz e nada mais Eu quero ver você Decidir se vem comigo ou não Por favor, se ligue, atenção Um, dois, três, atenção E aí E aí Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Se existe uma barreira entre os nossos corações Não ligue pra essas coisas, o importante somos nós Sigamos sempre juntos, deixa quem quiser ficar pra trás A verdade é o amor e muita paz É só seguir aquela cruz e nada mais A verdade é o amor e muita paz Só seguir aquela cruz e nada mais Eu quero ver você Eu decidi Se vem comigo ou não Por favor Se ligue Atenção Um, dois, três Atenção 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 Atenção